Foi lançado no celebre eventos em Campo Mourão, o Instituto Ícaro, com o intuito de promover o tênis como ferramenta social e educacional com crianças no município. Tendo como visão uma sociedade melhor, utilizando o esporte como ferramenta formativa para crianças de diferentes classes sociais, seguindo os valores da ética, zelo por um ambiente saudável e feliz. O Instituto Ícaro é um projeto social que atende crianças de baixa renda, oportunizando para essas crianças aulas de tênis e o contato com a modalidade de tênis. Em Curitiba, na nossa sede, além do tênis, eles têm atividades sociais, culturais, aulas de inglês, aulas de xadrez, viagens para torneios, eventos. Mas em Campo Mourão, na nossa primeira fase, nós iremos oportunizar aulas de tênis para essas crianças. O mérito do projeto é de Campo Mourão, que abraçou a causa, abraçou o projeto, toda a população, o comércio através de doação das notinhas fiscais, as pessoas que compram nas lojas e que doam os seus cupons. Sem isso, hoje, a gente não estaria iniciando o projeto aqui. Então, na verdade, Campo Mourão que me trouxe de volta, né? Não fui eu que trouxe o projeto para Campo Mourão. Seriedade, responsabilidade, comprometimento e integração social. Isso aqui é uma iniciativa ímpar, que não é em todas as cidades, infelizmente. Mas a gente trabalha com a Secretaria de Educação, buscando essa formação para que seja mais uma modalidade e também nos cursos de educação física. A nossa maior dificuldade, enquanto professores, e eu falo por mim, é que a gente não se renova, a gente precisa de mais gente trabalhando. Para a gente ter mais gente, a gente precisa ensinar tênis, né? E se na escola a gente começa, na faculdade, então vai ser o futuro. O prestigiado evento também contou com a presença do ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol, Alex Souza. Eu conheço o Instituto Ícaro, conheço outros vários também, né? E se deve muito à minha filha, que joga o Circuito Juvenil. E, por consequência, a mais velha levou à mais nova. Hoje as duas competem aí com muitas meninas que jogam em alguns institutos. O Ícaro é um, existem outros aí no Brasil. E nós estávamos num torneio aqui em Londrina, quando o Vitor me contou a respeito do projeto, no qual eu me coloquei à disposição. A única coisa seria relacionada à data, mas calhou da data ser uma data livre para mim. E hoje estou aqui, feliz, satisfeito, ver que o município abraçou a causa. E hoje agora numa torcida grande de que o Vitor e o pessoal aí, com todo o apoio que está tendo, possa tocar esse projeto para frente e que realmente possa ser um sucesso. Bem, ser profissional da modalidade é outra coisa. Aí demanda muito trabalho, demanda muito sacrifício, demanda muita entrega. E eu acredito que isso não seja o intuito principal. Agora, a criança, o mini-atleta, no caso, ser inserido na sociedade, e isso acontece de uma forma natural. Acredito que esporte e cultura têm que ser inseridos sempre nas escolas, diretamente na educação. E Cabo Morão hoje está tendo essa oportunidade. Eu fico feliz que os gestores da cidade, os políticos da cidade, os empresários da cidade e a sociedade abraçaram isso, porque realmente daqui a alguns anos vocês vão ter frutos relacionados a esse projeto. Obrigado. Obrigado.